Legal O Amber Forte de Jaipur não fica em Jaipur, mas na cidade de Amer, uma cidade ao lado. Esse maravilhoso forte é indiscutivelmente um dos principais cartões de visita, não apenas do Rajastão, mas de toda a Índia. É uma construção absolutamente magnífica, pela sua dimensão, arquitetura e enquadramento. E aí pessoal, tudo bem? Então, eu sei que tem muitos vídeos na internet que mostram essa parte de Jaipur, mas eu tinha que ter um vídeo no meu canal também, né? Então, vou mostrar pra vocês um pouquinho do Amber Forte. Para chegarmos lá, temos que subir uma grande escadaria. Existem outras formas também, que é subir de elefante. Mas como eu sou meio contra a utilização e exploração dos animais atualmente, preferi fazer exercício. Obrigado. 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 Galera, estamos aqui no Amber Fort, é um dos monumentos mais lindos que existe na cidade de Jaipur, no Rajasthal na Índia, convido vocês a vir conhecê-lo. Com certeza, esses são alguns dos motivos populares que fizeram com que essa construção entrasse nos roteiros de turistas que visitam Jaipur. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 O forte é totalmente cercado por muros, por isso foi tão difícil as invasões e as principais deidades de Vrindavana vieram para esse local, justamente por ser mais seguro. Obrigado. Obrigado.